Há tempo que venho notando Eram diferentes, dá pra perceber Não sei porque que tanta coisa mudou em você Você não era tão calado Não diz mais nada, nem pergunta faz O seu olhar é diferente Não é do jeito de algum tempo atrás Do jeito que está tudo agora Até a minha vida já mudou porque Eu acho que estou acabando de te perder Me diga de uma vez se você já não me ama Não é justo o que você faz com o meu coração Se do fogo desta paixão já se apagou a chama Continuar a insistir não é a solução Me diga de uma vez se você vai mesmo embora É triste mas vou tentar controlar os sentimentos meus É melhor que este jogo se acabe agora É hora de decidir Pode dizer-me adeus Você não era tão calado Não diz mais nada, nem pergunta faz O seu olhar é diferente Não é do jeito de algum tempo atrás Do jeito que está tudo agora Do jeito que está tudo agora Até a minha vida já mudou porque Eu acho que estou acabando de te perder Me diga de uma vez se você já não me ama Não é justo o que você faz com o meu coração Se do fogo desta paixão Se do fogo desta paixão já se apagou a chama Continuar a insistir não é a solução Me diga de uma vez Se do fogo desta paixão Me diga de uma vez se você vai mesmo embora É triste mas vou tentar controlar os sentimentos meus É melhor que este jogo se acabe agora É hora de decidir Pode dizer-me adeus Me diga de uma vez Me diga de uma vez Com verschiedenen jag RS Venus Apare 5 Eueriei